Salve pessoal, amigas e amigos do canal Mil por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito da série Minis com História, sempre trazendo uma miniatura importante da história do esporte ao motor, seja em duas ou quatro rodas do Brasil e do mundo. Você pode mandar a sua colaboração para o e-mail a milporh arroba gmail.com, fazer como muitas pessoas têm feito e hoje eu trago uma miniatura que é especialíssima, que é inusitada, que é histórica para o esporte ao motor. Antes, por falar em história do esporte ao motor, olha aqui, alemã e suas histórias com lançamentos e vendas e dias, tardes, noites de autógrafos que já estão marcados para os próximos dias. Desanote na sua agenda, se você for de Santa Catarina e estiver na Copa Brasil de Carte, nesse final de semana ou no próximo, eu estarei lá, empenhando o cartódromo Beto Carreiro. Portanto, na quarta-feira, a partir das três da tarde, no restaurante do cartódromo, a gente vai ter uma tarde de autógrafos de alemã e suas histórias. O livro estará à venda por R$79,90 pelo seu preço de capa. Se você já comprou e quer o seu autógrafo, leve. Se você tem Saudosas Pequenas ou Quase-Heróis e quer o seu autógrafo, leve também, não tem problema. Mas o importante é você comprar, ler mais suas histórias. No dia 18 de agosto, aliás, no dia 10, antes do dia 18, no dia 10, às 6 da tarde, em São Paulo, na Esquerda do Mininão, mesma coisa. Você também leva seu livro. Se você não tem autógrafo, leve. Se você quiser comprar, compre. Lá na hora também vai ter exemplar para vender e, claro, para ser autografado. Mesma coisa com Saudosas Pequenas e Quase-Heróis. Lá no Meninão do César de Monteiro vai ter Double Drink, Double Shop. E, ó, a estação de Vila Mariana é pertinho do bar, então fique tranquilo. Se você não quiser correr o risco, não dirija, vá de Uber ou vá de metrô e toma o seu drinkzinho, toma o seu chopinho e brota lá para a gente se conhecer. No dia 12, 5 da tarde, no bar Biri Belli, também na Vila Mariana, na rua Caravelas 319. Outra tarde e noite de autógrafos de alemã e suas histórias também, livros à venda. E aí você também pode petiscar, tomar o seu chopinho. Chopo artesanal, cerveja artesanal lá do Biri Belli, do Ricardo Montesano. E aí, dia 18, que é uma sexta-feira em Santos, São Paulo, na Realejo Livros, na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no barro do Gonzaga. A partir das 6 da tarde também vai ter lançamento, vai ter autógrafo de alemã e suas histórias. Comprem, comprem, comprem. Últimos exemplares da primeira remessa estarão circulando por aí, por Santa Catarina, São Paulo e Baixada Santista. Bora, galera, vamos lá, vamos comprar alemã e suas histórias e fazer a mim e a Gulliver Editora mais felizes e um pouquinho mais ricos também. Ai, 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 a gente tem que ir pra não chorar. Minis com História, nessa sexta-feira, traz um carro que, olha, vocês já viram carro de corrida com dois motores? Carro bimotor. Bimotor, pois é. Eu sei de motores que foram fundidos e formaram, vê, como o caso do Porsche, do Tag Porsche, que virou o V123512 da Porsche, que foi um fracasso na equipe Errol Sputwork em 1991. Sei também do Auto Union, de 16 cilindros, que foi usado, claro, como uma peça da propaganda nazista de Adolf Hitler e a Auto Union se prestou pra esse fim, nos anos 1930. E era o grande carro, a grande marca junto à Mercedes-Benz, as grandes marcas de corridas junto à Alfa Romeo. A Ferrari ainda não existia como construtora, já era uma equipe, mas não existia como construtora de carros, o que só aconteceria no final dos anos 40, depois da guerra. Então eram, junto aos ingleses, a Bentley, enfim, que estava meio afastada das competições, a Jaguar surgiu como força nos anos 50, mas o duelo mesmo era Alfa Romeo, Auto Union e Mercedes. Então teve um Auto Union, tinha dois motores unidos, o virabrequim. E no Brasil, eu sei de uma história de um protótipo chamado Misto Quente, de um cidadão chamado Ayrton Shidzlovski, do Paraná, que tinha dois motores, um de DKV e um de Volkswagen, um montado na dianteira, um na traseira, duas caixas de marcha. E o cidadão escreveu esse carro numa prova do Divisão 4 em 75 e bateu com o Luiz Pereira Bueno, naquela oportunidade, dando ao EVE da equipe Hollywood a sua única, talvez, vitória na classificação geral. E me corrija se eu estiver errado, Matusaléns, do automobilismo brasileiro, me corrija se eu estiver errado, mas o Maurício Chulang ganhou aquela corrida em 75, no último ano do Brasileiro da Divisão 4. Mas nos anos 60, uma família que é do barulho do esporte ao motor do Brasil, em todos os sentidos, ela é envolvida com barulho, fez barulho, continua fazendo barulho, porque o sobrenome tá aí, já são quase nove décadas desse sobrenome vivo na história do esporte ao motor do Brasil. Porque o patriarca que veio com os pais emigrados, com família italiana, e a esposa dele veio de família emigrada na Polônia, não preciso nem dizer de quem que eu tô falando, tô falando do barão, do Wilson Fittipaldi, porque a família Fittipaldi é originária da Basilicata, uma região italiana. Então o Wilson, que fez tudo pelo esporte ao motor do Brasil, narrava, promovia a corrida, comentava, foi o fundador da CBA. O Wilson Fittipaldi foi o fundador da CBA. Quando houve a Cisane com o Automóvel Clube do Brasil, a CBA foi fundada e o Wilson Fittipaldi tava lá o barão. Os filhos, então, respiraram o automobilismo e respiram até hoje. O Wilson, apesar de todas as suas limitações físicas, da doença que tem, e de ser essa pessoa extraordinária, que ele sempre foi, grande tigrão, e o rato, o Wilson Fittipaldi, fizeram o carro de corrida, protótipo, fábrica de volantes, desenvolveram o kit pra Volkswagen. E o Wilson foi bicampeão mundial de Fórmula 1, foi bicampeão da Indy 500, foi campeão da Fórmula Indy, não precisa também falar nada. Christian, o filho do Wilson, grande piloto, ainda envolvido com o esporte motor até hoje, hoje é comentarista, mas foi um grande piloto. Ganhou o Daytona, ganhou o Sibri, ganhou o Imsa, tem nosso respeito, nossa admiração, ganhou provas na Indy, correu na Fórmula 1. O Pietro, neto do Emerson, que recém ganhou a prova do WEC em Monza da LNP2. E o Enzo, que está muito bem na Fórmula 2. E agora o Embo, correndo na Fórmula 4, que é o filho caçula do Emerson Fittipaldi. Então, é uma família que está aí, sempre esteve no esporte. Quando falo de construtores, realmente os irmãos Fittipaldi foram construtores, não só de carros aqui, como também da própria Fórmula 1. Com a Copessuca, evidentemente. Mas tudo começa numa fábrica de volantes, chamada Fórmula 1. Eles fizeram os Fittipaldi, que foram lendários no automobilismo nacional, quando houve a Fórmula V, nos anos 60. Fizeram o Fittiporche, que foi uma bala de carro. Era um carro lindo, 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 mas não ganhava, porque toda hora quebrava. E fizeram um carro com dois motores. Esse é o nosso carro da série Minis com História dessa sexta-feira. O Fusca 2 Motores 3.2. Não é mentira. Eram dois motores 1.600, que também não havia no Volkswagen. É bom lembrar que a Volkswagen não tinha sequer ainda lançado, em 69, o motor 1.5 litro do chamado Fuscão. Era um motor 1.300, todo retrabalhado, aliás, dois, né? Dois motores 1.300 retrabalhados, com a cilindrada aumentada, encamisamento do bloco, carburadores, porque não havia injeção direta de combustível, e unidos por uma junta de borracha. E chegavam à potência superior a 250 cavalos. Há quem diga que esse motor de oito cilindros opostos tinha 400 cavalos. Há controvérsias. É mais factível você ter um carro de 250 HP, até porque o Fusca, na verdade, ele só existia da cabine do piloto para frente, com uma modificação de aerodinâmica, como vocês podem perceber das fotos que vocês já devem ter visto do carro original. A miniatura que a gente está apresentando aqui na série Minis com História é do Jefferson Stark, televisão anúncio, que já esteve aqui com o Trust, que foi um carro feito para quebrar o recorde de velocidade pura na Terra. E o Jefferson traz essa miniatura do Volkswagen com todos os detalhes. Só fazendo aqui um adendo. Embora a embalagem conste que o carro era um 2.300, eram 3.200, porque sim, eram dois motores 1.600 preparados por Nelson Brise para equipar esse carro. E esses motores com, vá lá, 250, 260 cavalos, num carro de 500 quilos. Porque era um Fusca completamente aliviado. Ele só tinha, em relação ao modelo original, a aparência, com uma frente diferente, uma frente aerodinâmica, evidentemente, com o uso de farol para corrida noturna, um parabris inclinado para permitir a entrada de ar do motoboxer, do conjunto mecânico do carro, e uma traseira totalmente refeita, por quem? Ricardo de Vila. Por quem mais? Quem faria a parte aerodinâmica, estética desse carro, tão bem quanto o Ricardo de Vila? Aliás, se vocês confrontassem o FitVolx de dois motores com qualquer outro carro da época, mais baixo, verão que o Fusca dos Fittipaldi, o bimotor, parece um capacete em alta velocidade. E um carro com 500 quilos, com uma relação de 2 quilos por cavalo de potência. Vejam isso. 2 quilos por cavalo. É um troço absurdo. E numa época em que os carros de competição ainda não tinham sido apresentados aos pneus slicks. Mentira. Tinham, sim, em Le Mans 67. Mas era experimental o pneu da Michelin que foi apresentado por um Alpine naquela oportunidade. Mas próprios para a competição. Esses pneus começam a ser desenvolvidos na Indy e depois é que eles vão para a Fórmula 1, em 71 com a Firestone. Mas no Brasil não havia. Então o carro estava com o pneu cinturato da Pirelli. E o Wilson Fittipaldi, quando falava desse carro, ele disse que chamava a atenção o ronco do motor, que lembrava de um Porsche. Também pudera. O carro tinha também muita coisa de Porsche. A suspensão traseira, por exemplo, era herdada do Fórmula V. A dianteira não. A dianteira era do Fusca. A dianteira era a original de fábrica. Eles mantiveram com aquela suspensão bem característica de Fusca. Mas a traseira tinha componente do Fórmula V, a caixa de direção era de Porsche Spyder, e os freios também. E era um carro de Von Stuck, que correram no Brasil nos anos 30. O Von Stuck foi rival do carro Pintacuda, fizeram o circuito da Gávea. Mas nos anos 50, o Von Stuck esteve no Brasil, guiou um Porsche Spyder, e desse carro, que acho que passou pela mão de Schickland, não lembro bem se foi na mão dele, na mão do Marivaldo, enfim, chegou os irmãos Fittipaldi, e dele foram aproveitados pinça, disco, pastilha do Porsche Spyder e a caixa de direção do carro invertida em relação ao modelo do construtor de Weissach. E os irmãos Fittipaldi decidiram, no intervalo das provas do Emerson, que já era uma estrela internacional, já tinha ganho, inclusive, o campeonato inglês de Fórmula 3 em 69, participar dos mil quilômetros da Guanabara com esse carro. Mil quilômetros da Guanabara era a corrida final do Campeonato Brasileiro de Automobilismo, que consagraria o Moco e o Marivaldo Fernandes, o Muriva, o Fiapo, campeões brasileiros daquele ano de 69, com a Alfa Romeo P33, no carro da equipe Joligância. A bem da verdade, os Fittipaldi queriam fazer um protótipo Fit Alfa. o Ricardo de Vila já tinha desenhado o carro, o FitPort tinha sido abandonado, depois viraria FitVolks, correu no Brasileiro da Divisão 4 nos anos 70, com o Toninho Martins, se não me engano, lá do Distrito Federal. e esse projeto não foi pra frente, por alguma razão, ele teria o motor da Alfa GTA 2 litros e não foi pra frente esse carro. Seria um esporte protótipo biposto pra andar junto ao AC do Anísio Campos, que guardava umas semelhanças boas com alguns projetos do Ricardo de Vila, vamos dizer. O Ricardo tinha sido desenhista do protótipo Corveiro, o Snopes Corveiro, o Eduardo Celidônio, tinha já uma expertise, nós já falamos de toda a bagagem do Ricardo como aluno da FEI do Rigoberto Soler. E ele, muito criativo, levou esse projeto, essa ideia aos irmãos Fittipaldi e não foi adiante. Mas ele coloca o seu traço, coloca a sua expertise a serviço desse Volkswagen bimotor que acaba sendo preparado, depois de testado, preparado e inscrito pra hospital dos microlímpicos da Guarabara em 69, contra não só a Alfa do Boca e do Marivaldo, contra também o Ford GT40 de uma equipe carioca, sim, havia um Ford GT40 no Brasil, da equipe Arte e Instrução, e havia uma Lola T70 de motor Chevrolet, ou Ford, aí já não sei qual era a mecânica da barata, mas era dos irmãos Márcio e Marcelo de Paoli, e depois esse carro passaria às mãos da Brahma, via Norman Casari e Jean Balder, isso já em 1970. Mas havia dois carros importados, três, na verdade, com a Alfa, fora os protótipos nacionais, como o AC já citado, como o Lorena Porsche, também do Colégio Arte e Instrução, que venceu essa prova dos Micronombs do Agonabara de 1969, com o Zé Maria Ferreira, o Gil e o Heitor Peixoto de Castro, além do Zé Algar, dos Puma, dos Fuscas, todos preparados dentro das suas limitações. E esse carro dos Fittipaldi, ele foi um assombro, porque só perdeu na tomada de tempo para a Alfa do Marivaldo e do Boco. Largou em segundo uma trapizonga derivada de um carro construído pela Alemanha nazista de Adolf Hitler, que o Fusca é uma invenção do nazismo. Isso todo mundo sabe. Aliás, foi super combatido isso por muita gente, muita gente mimimi por conta do comercial da Volkswagen envolvendo a Elis Regina Maria Rita. Eu só posso dizer que me emocionei com aquele comercial. Se a Volkswagen é um instrumento de domínio da Alemanha nazista, isso não vem ao caso. Não vem ao caso agora. O que vem ao caso é a invencionice de dois irmãos que pegaram lá um carro, cortaram ao meio, botaram uma parte tubular na traseira, montaram nele dois motores, juntaram com borracha, fizeram o escape em cima, inclinaram o parabrisa. Cara, isso é de uma invencionice e cobriram o carro de fibra? Isso é de uma invencionice se você contasse para alguém que alguém fez um Fusca de dois motores, ninguém iria acreditar, mas os irmãos de Fittipald fizeram. fizeram. E o carro era rápido para burro. O Leandro Arte que tinha um Puma e estava inscrito nos mil quilômetros da Guanabara. O Leandro é até hoje amigo do Emerson, do Wilson, e o Leandro não mentiria. Ele falava no máximo o meu Puma dava 190 de final na longa reta de Jacarepaguá. Tinha uma na pista antiga que foi desativada no início dos anos 70. mas o Fusca dava 220 de final. 220 com caixa Porsche com os freios superdimensionados que conseguiam parar aquele mostranguinho de meia tonelada só de peso. Vocês imaginem esse carro andando na frente da Lola na frente do Ford GT40 na frente do Lola na Porsche na frente dos Elgar na frente dos AC na frente dos outros Volkswagen aconteceu na frente das Alfa da equipe de Oligância aconteceu só no Andando na frente da Alfa P33 do Moco e do Marivaldo que aquele carro do Moco e do Marivaldo era o que a gente tinha de melhor em termos de carro de corrida no Brasil. Porque era um carro pequeno mas compacto muito rápido a Lola não tinha piloto à altura desculpem irmãos de Paoli se vocês estiverem vivos ou alguém da família assistir esse vídeo vocês vão perdoar vocês vão perdoar a sinceridade mas eu estou reproduzindo o que me contaram do que eles faziam não andavam com aquele carro e me desculpe a equipe tinha instrução também com todo o respeito que a equipe merecia inclusive de ter trazido um Ford GT40 para o Brasil mas sem um bom piloto nenhum carro anda na porta e os irmãos de Fittipaldi eram bons para caramba o Moco era fantástico Marivaldo fantástico também assim não era um grande piloto mas andava bem tinha grana contava bastante também mas o Moco era fora de série o Wilson era muito bom Emerson era um superdotado e foi uma pena que o carro tenha quebrado o câmbio nos mil quilômetros da Guanabara em 69 mas entrou para a história entrou para o folclore do esporte motor todo o Brasil e mostrou mais uma vez a nossa inventividade e criatividade porque o brasileiro quando cisma de querer fazer alguma coisa e faz ele vai lá e mostra serviços parte de ideias e faz carros de corrida excelentes os protótipos do brasileiro de andurança são um exemplo disso o Sigma o AJR são belíssimos carros só me causa incômodo quando perguntam se esses carros se equivaleriam a LMP2 LMP3 e evidentemente que não porque você tem regras a serem seguidas para o produto nacional ele se bate ao nível dos Ligier que estão chegando em bom número a essa terra mas logicamente tem que seguir regras estritas de construção de medida chassi de carbono crash box tudo da FIA o Ligier JS P320 do brasileiro de andurança segue o padrão FIA usa a JR e o Sigma não o Sigma talvez consiga se aproximar mas aí tem uma questão que seria a apreciação da FIA para a homologação desses carros para outras categorias internacionais o que não acontece então quando vejo isso no chat terceira comparação não tem como terceira comparação não tem como terceira comparação entre o nosso produto e o produto de fora mas o brasileiro sabe fazer eu lembro do Almir Donato fazendo protótipos tipo Gran Turismo o RTT Racing Transversal Transmission o motor 2.0 do AP AP 2000 816 válvulas primeiro começou com o Aldi depois teve alguns carros que foram batizados com o Berga mas o Almir fez carros que ficaram anos nas pistas é muita gente fez protótipos muito interessantes no Brasil teve os Manta dos irmãos Leitão do Paraná né os protótipos Spider os Banna fizeram o Predador que é um carro bem legal então toda essa criatividade do brasileiro sempre existiu ao nível do nosso automobilismo e os irmãos Fittipaldi não foram exceção eles sempre foram vanguarda com o Fittiver com o Fittiporche que era o carro mais rápido da época só os KG os KG da Dacon eram tão bons quanto as Alfa não eram rápidas mas eram tremendamente eficientes os protótipos Bilo Corcel da equipe do Luiz Antônio Greco era um carro pequeno mas era um carro eficiente o FURIA FNM projeto de Tony Bento e guiado por Jair Silva por Hugo Galina e o Fusca dois motores mais de 250 cavalos de potência com um carro de mera meia tonelada isso é um feito o que os irmãos Fittipaldi fizeram que Ricardo de Vila fez o que Nelson Brise fez é um feito e é uma pena que o Fittivox o Fusca bimotor não tenha tido tanto sucesso e claro não pôde correr tantas provas porque em 70 o Emerson já era um piloto da Fórmula 2 na equipe de Jim Russell e depois foi requisitado para andar na Lotus na equipe Goldlifting Lotus e aí o resto da história o próprio Ursinho já em 70 já iria em busca do Eldorado Europa para a Fórmula 3 junto ao Moco junto ao Fritz Jordan e tantos outros pilotos que acabariam atravessando o Oceano Atlântico em busca do sonho porque o Emerson colocou o ovo em pé e como sempre o Fittipaldi sendo vanguarda no automobilismo brasileiro apesar de ser um Fusca mas foi uma história uma lembrança maravilhosa e a gente teve que compartilhar isso aqui quando eu olhei as fotos que o Jefferson mandou eu falei não isso aqui tem que ser minisco história já e é um absurdo que não seja e tem que ser aí Fusca Bimotor no Minas com História obrigado Jefferson pela sua contribuição foi demais foi incrível mandem para milporh arroba gmail.com e vejam as suas miniaturas e as suas histórias a história desses carros sendo contada aqui no Amil Por Hora com o Rodrigo Matar na próxima sexta-feira dia 28 é eu vou fazer ao vivo o Minas com História tá vai ser ao vivo 9 da noite direto Santa Catarina porque eu vou estar fazendo a Copa Brasil de kart viajo já nessa sexta-feira enquanto esse vídeo estiver no ar eu já estou em Santa Catarina esse vídeo gravado com antecedência mas eu já estarei em Santa Catarina para as transmissões e curtam no BR Kart no Youtube todas as provas comigo e com Alain Aguiar tanto do Grupo 1 nesse final de semana sábado e domingo quanto do Grupo 2 sexta e sábado da outra semana 28 e 29 mas antes 22 e 23 nós estaremos ao vivo no BR Kart no Youtube para acompanharmos juntos e ao vivo mais uma edição da Copa Brasil de Kart combinado pessoal um abraço até a próxima ótimo fim de semana a todos e segunda-feira a gente tem resenha de Fórmula 1 grande prêmio da Hungria eu e meu confrade Fred Sabino ao vivasso aqui no Caló mil por hora com o Rodrigo Matar não perca tchau e aí a gente tem resenha a gente tem resenha a gente tem resenha